Qual a sensação que essa imagem te passa? E essa aqui? E esse bicho? Hoje farei uma análise simbólica e magética da Luísa Sonza e o que ela tem feito. Você entenderá o porquê a construção de uma imagem é tão importante e como esses artistas atuais têm subvertido os símbolos. Muitos podem dizer que alguns artistas estão apenas tentando chamar a atenção, mas não compreendem como os símbolos podem influenciar a construir ou destruir a personalidade. Como eu já falei anteriormente, uma imagem chega muito antes do que qualquer palavra e as imagens podem influenciar a sociedade e suas inclinações. E antes de começarmos, eu já quero te pedir para que se inscreva no canal, curta esse vídeo e envie para algum amigo que se interesse pelo tema. Bom, mas vamos conhecer a analisada de hoje. Luísa Sonza é uma cantora e compositor gaúcha de 25 anos. Iniciou sua carreira em 2014 com covers de músicas famosas no YouTube, onde ganhou notoriedade e mais de três anos depois assinou um contrato com a Universal Music Brasil e lançou seu primeiro álbum de estúdio intitulado Pandora. Com suas músicas atuais, Luísa Sonza tem influenciado milhares de jovens e adolescentes. Para você ter uma ideia de contraste que aconteceu nos últimos anos com a personalidade da Luísa Sonza, veja esse vídeo de 2015. Agora perceba a diferença desse para o vídeo de 2022. Não é de hoje que os artistas têm utilizado de estratégias de imagem para chocar e trazer audiência. Afinal, o que atrai a massa será sempre algo de frequência mais baixa. Mas o problema todo é que muitas vezes o resultado da transformação é mais problemático do que imaginamos. A própria Luísa Sonza se inspira muito em artistas do exterior que aplicaram essas mudanças de imagem, como Madonna, Lady Gaga e Billie Eilish. Normalmente, a imagem sempre cristalizará uma transformação na personalidade. E é evidente que isso tem consequências positivas e negativas. Mas, por exemplo, tem uma artista recente que vale a pena mencionar, e que aí você compreenderá do que eu estou falando quando se trata de significado do simbolismo. E aí, então, eu vou explicar o porquê o que a Luísa Sonza tem feito é muito perigoso. Então, eu acho que esse é um assunto que pode muito parecer batido, mas enquanto gera discussão, temos que seguir falando. Se trata da Doja Cat. Recentemente, ela tem chamado muita atenção pelo seu visual grotesco. Além de atitudes bizarras. Ok, então me diga tudo sobre isso. Miau. Eu quero dizer... Quem... Espera, então quem fez isso? Miau. Uau! Ok, então é algo um pouco diferente. Então, qual foi a sua inspiração para a noite? Seja honesto comigo e vá no detalhe. Miau. 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 Essa imagem, por exemplo, te passa qual sensação? Tranquilidade ou algo ruim? Coloca aqui nos comentários o que você sente. Mas o que eu quero realmente mostrar é um clipe que saiu recentemente chamado Paint the Town Red. Que é pintar a cidade de vermelho. É um clipe cheio de simbolismo e significado. Mas vamos lá para a análise. Doja Cat começa o vídeo toda ensanguentada em um escritório de detetive, tirando um olho do seu rosto, especificamente seu olho esquerdo. Quando o olho cai da mesa, cai diretamente em uma outra cena, que aparece ela em cima de um demônio. O olho é a entrega de sua percepção. Ela prefere viver na ilusão da fama do que enxergar a verdade. O escritório de detetive é para mostrar que existe um significado oculto. Normalmente, quando tapam o olho, estão falando de uma meia-verdade. Na próxima cena do demônio gigante, no fundo, vemos globos oculares pendurados. Percebam semioticamente como a imagem está bem colorida e alegre, mesmo tendo uma mensagem negativa. Detalhe, ela está com os braços abertos, se entregando completamente ao que é mal. No braço dela, vemos pentagramas desenhados. Na camiseta, a palavra Pharaoh, que evoca a ideia de morte. E como em toda subversão simbólica, uma mistura de símbolos profanos com divinos. Então, no pescoço, ela tem um crucifixo. Valeu? Logo após isso, ela aparece com uma túnica vermelha, ao lado da própria morte, que está segurando uma foice. O olho dela está vermelho. A maneira que ela se veste pode ser uma referência à prostituta da Babilônia, que diversas vezes é mencionada na Bíblia. A morte aqui pode ter uma representação arquetípica muito forte relacionada à carta de Tarot à morte, que representa grandes mudanças. Dojaquete aqui tenta nos passar uma mensagem. Normalmente, esses produtores têm um conhecimento muito profundo em relação à simbólica. Dojaquete, então, desce cada vez mais, até chegar no próprio inferno e se aproximar do diabo. Lembra quantos vídeos vemos desse tipo? Um exemplo é o Monteiro, de Lil Nas X, ao qual eu já fiz uma análise. E da mesma forma que Lil Nas X está tendo um relacionamento com o diabo, ela também. Logo em seguida, aparece uma cena com o embrião de um pequeno demônio. Ela corta esse embrião, tudo isso em uma atmosfera de natureza morta. Aqui vemos Dojaquete entregando sacrifícios de carne. Existem contos mitológicos que representam sacrifícios em troca de fama e poder. Mas aqui parece ter um significado mais profundo quando ela joga uma das carnes para o telespectador, como se ela estivesse alimentando o próprio público com a sua alma. Por fim, ela coloca o olho de volta. É um clipe cheio de simbolismos, ao qual retrata a escravidão da indústria musical e tudo o que existe por trás do sucesso e da fama. Pode parecer apenas mais uma representação artística, mas existe uma ideia e um conceito que não surgiu do nada, mas das experiências pessoais e próprios sentimentos da artista. E é aqui que vamos chegar no que a Luísa Sonza tem feito. Sempre falo pra vocês a importância de transformar a personalidade pra obter novos resultados. Mas existem formas e formas de fazer isso. Luísa Sonza foi pra um lado obscuro, copiando a estética de artistas do exterior que justamente têm obtido sucesso com esses artifícios. A própria Anitta é um exemplo disso. Mas a que custo isso terá na vida dessa moça? Vamos aos fatos. A fama sempre pedirá por mais entrega e mais extrema. Vimos aqui um pouco da evolução da Luísa Sonza. Um dos motivos que ela alega essa mudança é a representação de suas eras. Inclusive ela fala muito em estratégias e seus sentimentos. O que foi? Você falou assim, mano, preciso mudar. Deixar de ser bonequinha. Eu acho que todas as estratégias que eu crio são parte do... A partir do que eu estou sentindo e automaticamente entrego e quero entregar. Então a partir do momento que eu estava vivendo, eu acabo sempre colocando de alguma maneira para fora o que eu... Como eu quero... Eu acredito que a moda e todas essas paradas... É completamente artístico, tá ligado? De ser vestido, de ser vestido. Tudo é porque a forma como as pessoas... A primeira forma que elas vão estar vendo é a sua personalidade. Então para um artista, isso para mim é um dos principais pilares, tá ligado? E com a maquiagem eu consigo transparecer ainda mais o que eu quero entregar, o que eu estou entregando, basicamente, nesse momento, nessa época. Então a gente foi chegando nesse lugar. A transformação da imagem sempre irá influenciar a personalidade, tanto positivamente como negativamente. Uma unha pontuda e pintada de preto tem mais significado do que vocês imaginam. Calma, eu quero perguntar da sua mudança de make, porque mudou muito, muito. E foi uma coisa que você pensou ou foi uma coisa tipo, ah, eu estou a fim de fazer, e aí foi, se uniu. É junto, é junto. Eu sinto, o meu... Eu sou muito transparente, mesmo não sendo bem fechada, em alguma forma eu transpareço, assim. E ao mesmo tempo também criando uma... Que nem eu falei, vem de dentro para fora, mas existe uma estratégia, uma estratégia de representar a minha era, assim. Aí por isso que eu uso a unha preta também agora, que eu usava colorida na outra era. Era mais rosinha, né? Aí agora eu sempre uso preto. Aqui, na linha da água. Você que faz? A make? Não, é o Pedro, o maquiador. Ah, ele é ótimo. Ele é bravo demais, né? E aí a gente cria também, eu gosto de entrar numa era aí. Sempre quis fazer isso, artisticamente falando. E entrar fundo, assim, eu gosto. Mas ela, que nem eu disse, vem de uma coisa muito natural também, não é uma coisa tipo, vou fingir aqui. Aos poucos, isso foi, inclusive, mudando o rumo não só da carreira da Luísa, mas da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos. Só para vocês entenderem que isso de fato tem um aspecto de mudança pessoal. Quando definimos um arquétipo na nossa comunicação, ele influenciará a nossa vida e nossas decisões. Luísa Sonza escolheu a sombra do amante, que no fundo a levará para um aspecto cada vez mais negativo. Temos isso nessa imagem. Qual será o limite da comunicação dela? Agora imagine todas as jovens que ela está influenciando a normalizar tudo que é ruim. Existe um padrão de comunicação envolvendo personalidade e a narrativa no que esses artistas têm feito. As imagens desse novo clipe, que foi recentemente lançado, tudo parece meio que um ritual banhado a morango que mais parece sangue. Muitas pessoas, ao olhar para aquela imagem, viram o quê? Viram como se fosse um... Para você, o que essa imagem parece? Além disso, o aspecto sexual e o grotesco misturado sempre chamarão a atenção. Mas a grande questão é que por mais que alguém fale que é só marketing, não percebe o quão isso influencia na personalidade dos envolvidos e do público. Sobre a estratégia que ela costuma tanto falar em seus vídeos, aqui vai uma grande lição. Você não precisa ir nesse extremo para ter sucesso. O posicionamento bem feito consegue transferir autoridade e alcance, de uma forma que não influenciará negativamente sua personalidade. E aqui eu faço um apelo para que todos abram seus olhos. E te convido para conhecer meu treinamento online Masterclass Simbologia e Semiótica. Nesse treinamento, eu ensino você a ter a visão simbólica e magética, definindo seu arquétipo e conseguindo ter mais resultados nas vendas. Além de ter mais alcance e autoridade. E da forma certa, pessoal, sem precisar chamar atenção, sem precisar fazer dancinha ou coisas ridículas. Que nem esses artistas têm feito. O link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. E eu te espero lá para realmente transformar a sua realidade. Está na hora de você deixar de ser manipulado e ser o protagonista da própria mudança. Pois lembre-se, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu estou deixando aqui ao lado mais dois vídeos relacionados a esse tema, para você que deseja se aprofundar nesses assuntos. Tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que há aqui nesse canal. Forte abraço e te espero no próximo vídeo.